E aí, rapaziada, lá da rua, churrascão aí da equipe no final do ano, os caras tudo aí, ó, o Willian Chapéu de Valha, tá até o Frankeguiá ali, ó, ó, ó o vento voltando, eu vou colocar uma montagem, ó, aí o Yaya na churrascineira, pô, será que tu morreu aquele cara? Olha, os caras tudo aí, ó, sapo, colo lá de São Paulo, caramba, tamicente, tá o Ledo ali também, aí, ó, churrascão, Olha lá, os caras tudo aí, ó, o Pipinha já tá indo pro céu, tenta pegar um zelo, e aí, Guaru, vai subir? Já começou o mechinho, ó, cai. Já, os batidores. Azeitona aí, maluco. Azeitona aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. O que ele tirou aí, tá filmando, ó. Ô, sapo, quer dizer que se eu jogar a pipa no telhado, ela vira de um metro. Aquela de oitenta vai virar um metro e vinte. Puta, que foda. Certeza. Não for guerra, rapaz. Vamos, vamos. Que não tem nada cortado, não, pode falar que eu vou postar tudo. No telhado e falou que veio voar. Falou, gravei, mostrei tudo. A pipa, a pipa, o cara que eu colocou no telhado. Ó o banana, ó o banana. Era o bode, cara. Agora é rally. Ó o Frank Aguiar lá, vai empinar agora. Só tu vai vir pro lado errado, do velho. Tá. Ô, Gelo, o vento tá pra lá, doido. Agora deu uma esticada. Nossa, eu tenho que pegar os caras lá primeiro, rapaziada. Depois eu vou pegar os réglas. Hum, vai pegar, ó. Olha. Puxou nada, hein, louco. Eu vim pra cá. Vou pegar todo mundo primeiro no vídeo. Olha aí o parceirinho aí, ó. Ai, que o sol tá daquele jeito. Vai lá aí, baixinho, beleza? Tranquilo? Eu não sei como, se a minha tá caindo. O pessoal tem que ficar fora, eles ficam sentados. É complicado. Olha isso aqui, ó. Toda hora. Isso daqui toda hora cai, ó. Tá complicado. Vamos lá. Deixa eu pegar o... Deixa eu gravar o Will Smith aqui. Não. Fala aí, Will Smith. Vai aparecer a foto dele do lado aí, ó, pra comparar. Pô, foi mal? William Shakespeare. Azeitona, azeitona é brabo. Ah, então era tua com essa linha aí. Eu peguei uma pipa com essa linha aí, lá fora. A gente se indizou tu. Aí, pardalzeira. Olha o Juninho. Olha aí, Juninho. Dá seu depoimento aí, Juninho. E aí, Will. Cadê o André Purão? Olha o boy. Vou lá do lado do bode. Ah, tinha mais cara ali, rapaziada. Deixa eu chegar lá. Uma fraternização aí da equipe. Ver uns caras aí. Olha lá o tanto de carro, rapaziada. Aí, ó. O Juninho correndo. Ó. Tomou ainda. Foi as duas. Quem vo... Ó o bode aqui subindo. Ó, o André tá corajoso agora. O bode tá do lado dele, Michel. Deixa eu pegar. Olha os caras aí. Olha aí, bode-man. Boa. Bode-man. Rapaz. Olha o Zuc Daniel aí, ó. Agora esses dois aqui. Passou o Ceral, André? Olha o Ceral. Eu passei o teu Ceral lá. Aí, ó. Ô, pô. É o Chileno, né? Chileno, é Ceral, pô. Ceral dá pra assistir isso. Olha o cabresteiro lá, ó. Olha lá, ó. Vai, pardão. Vai, pardão. Vai, pardão. Certo, pardão. Os pibes isolados lá. Ô, André. Isso aí, rapaziada. Eita. Corre, corre, corre. Olha lá, olha lá. Corre, André. Cortou, André? Cortou não? Você ligou agora. Olha lá, rapaziada. Eita, pé. Olha aí. As duas caí. Cortou? Não. Cortou, André? Olha o lá, né? Tu puxou tanto pra nada, doido? Cortou quem? Cadê? Cadê aqui? Aí, o pardão. Não, pardão tá lá em cima. O pardão tá no alto, louco. Olha lá em cima lá, descendo lá. Tá mirando alguém ali, ó. Vai no bode. Eita, levou, velho. Caraca! Cortou o bode, louco. Ô, bode, o que é que tá acontecendo, bode? Pô, não fiz nada, cara. Porra. O pardão, pardão, pardão. É que aí o pardão vai fazer. A parada aí me corta, cara. Cadê a pipa, rapaziada? A gente tenta achar ela aqui, voando. Caramba, tô longe, mano. Vixe, agora o pardão vai fazer churrasco, filho. Não fiz nada, fiquei parado, cara. Agora eu vou fazer outra festa. E é isso, hein, pardão. Tá regressando. Isso aí, rapaziada, ela subindo mais. Vou trocar a lente. Ô, tá triste, doido? Cadê as pipas. Cadê as pipas com o carro. Corre, Joel! Correu mais que o Bolt, hein, louco. Ixi! Olha os caras cortam lá, quer ver? Cortou, eu tô lá. Cortaram! Tem que ir pra mim agora, cara. Subiu um pipa nessa porra. Tomar não tomou. Só pegou a linha. Não, a linha dele tá revendo. Ah, a dele? Ô, correu mais que o Bolt, hein, louco. 10 segundos, hein. Ó, peguei uma dessa daí, Willian. Lá do lado de fora. Pegou ele correndo, velho? Peguei. Correu mais que o Bolt. Eu vou colocar até aquela musiquinha do Ayrton Senna. Tinha ele. Vamos lá, lá. Pegou só a linha. Ô, Frank, quer guiar? Não pegou, não, hein? Vixe, se você já falou, vou pra lá. Correu pra cá. Olha lá em cima, isoladão. Ó! Isso aí é louco. Ó o Renato correndo. Levou. Isso aí é louco. Hoje não dá pra gravar vídeo de Xepa, não. Tem que ir lá pra... Lá pra outra cidade. Olha a linha dos caras ali, doido. Já era, Willian. Já era, Willian. Olha o que tu vai pegar, Willian. Olha o que tu vai pegar, Willian. Tu é bissexual, Bahia? Tu é bissexual? Tô bi. Ué, é louco, cara. acyado, come mole, mulher, porra. Dá pra logo, bote de mulher. Tu curte os dois, louco. Mas eu não saio do grupo, não, hein? Olha lá Passou ceró agora, hein, bode Cravado dele lá Tu lembra de mim de lá? Cara, é ele, William Sai daí, papada Sai daí, papada O bode é verde ali, do Hulk Ih, olha aí, vindo aí Puxa, 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 puxa Não larga Eita, pa Caralho, moleque Essa aí foi do chefão, viado Ah, foi mal Calma aí que você tem pra pegar agora Caralho, essa aí foi de encontro, lobo Vai do mesmo jeito no bode, senão ele passa Vai do mesmo jeito, William Já vira e puxa Não para de puxar, vai até o final, filho Se tu cortar Vai, 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 vai Cortou Porra Cortou o bode Caralho Ó, esse pipa é duro em cima, é duro? Ó, ó Se vir assim é o mesmo jeito Caralho, que pipa da porra, né? Não muda o relo, vai sempre assim Se eles virem por baixo assim É a mesma coisa, William Vai, William, vai, William É a mesma coisa, William Tá abrindo Já vira Já vira, já vira, já vira Caralho, que pipa pesada, viu? Caralho Já vira e puxa, já vira e puxa Rapaziada, tá osso de gravar aqui, mano Ó, tem uma vindo aqui, ó Caralho bonito esse aí, hein, bolha Cadê? Pipa de lojinha, viado Isso aqui me deu, caralho Pipa de lojinha Pipa de lojinha é embaçada, né? Olha aí, bolha Já embica pra baixo e puxa, doido Não deixa ele vir na cabeça, não Vai, William, já vai virando, William Senão vai ficar muito em cima Vai, 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 vai Não, não larga porra nenhuma Vai até o final Olha o Renato, tomou também Tomou não? Pode ir, bolha Nem ele tá vendo Pipa, o Renato Isso que eu nem botei zoom Já tô pegando abertão aqui, ó Olha lá, rapaziada Zuladão, maluco Eita, eita Levou, levou, bolha, levou Bora, Brugge Cortou o outro também Tá muito longe Onde é o pedistal? Bolha, até o bichão Caralho, quando a gente conhecia Tu merece não, viu? Tu era ruimzinho pra porra Oh, isso daí é muito corongue Aí, esqueci, não pode É muito corongue Caralho, isso aí pode arrumar o dedo, viu, filho Puxa a linha Pega o caminhão aí, ô Jesus Pega o amarelo, bolha, agora Sai daí, William Vai pra lá pra frente, William Sai daí, William Vai Caralho, esse aí tá bonito, mano Não tá mole? Brugge pra lá assim, ó Pega a minha aqui Assim é, só pode colocar a outra Mas não aguenta, né, cima? Ó, bolha, bolha Olha o cabreiro, filho da feia Ó, outra lá, ó Segura, segura Segura que eu vou esticar a linha, ó Tá bom hoje, ó Tá vendo? Bruno, tá assistindo o vídeo, eu já te cortei assim lá no Tancredo, Bruno Não É na amarela? É na amarela Caralho, tá lá embaixo, louca Poxa, eu não coloquei nem zoom, filho Tô pegando de boa Se eu colocar zoom, dá pra ver até a pipa certinho Vem ver aqui, rápido Vem ver aqui, mano Calma aí, calma aí, viado Caralho, bolha, tu parou por que aí? O bolha tá puro Vamos filmar aqui Vai lá, filmar aí Simar, viado Simar, simar É Simar, Simar, é o Smith É o Smith hoje Simar da raia, viado Vai na amarela do Bruno Tô na tua, ó Vai, vai na ele, vai na ele mesmo, Simar É, já vai mesmo, filho Pipa dura Caralho, isso aqui é 60? É Apreta aí, aperta aí, ó Levanta mais Vai, Bruno, amarela Ó lá, ó Não escuta o banana não Banana, mas daí no cabresto Vai abrir aqui, ó Olha ele vindo, ó Puxa, 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 puxa Vai passar Ó, peraí, aí, ó Toalhinha aí, Juninho Correu Porra, ainda bem que ele correu Ele pegou fora, pô Ah, mas não foi de propósito, pô Olha, tá vindo Tá vindo aí, ó Dá-lhe de encontro, Juninho Dá-lhe de encontro, viado Pra dentro, uau Aí, tu vai subir agora? Olha aí, amarela aí, louco Ó lá Pô, esses caras estão demorando pra laçar mais do que Silvio Santos pra soltar a Telecena Agora o vento, ó Vai de encontro, louco Caralho, meu Se o Juninho cortar ele pra baixo, ele puxa, velho Tá, não, já pegou, já Já pegou Ó Juninho não é mais o mesmo não, hein, Juninho Olha lá O Bruno vai buscar aqui, filho Cadê o Michel, 100%? Parou ou tá de outro lugar? Michel é um pipa por dia, pô Deve tá comendo churrasco Cê é louco, ó Eita, tranco da bexiga Não peguei o relo, mas peguei esse tranco Pegou o bote, pegou o bote Cortou o bote, se eu não Cortou o bote, se eu não Olha lá Caralho, que tranco Caralho, bote Bem que os caras falam que ia te enterrar, hein, doido Por isso que lá em Suzano eu cortava ele escondido Ele escondia atrás do carro, cortava ele na cabeça O banana Silmar Aí ele ficava procurando eu dando risada lá no fundo Vai Silmar, pega já essa daí, ó Essa roxa Deixa eu virar aqui, rapaziada Olha a amarela lá, Silmar Mas na dele é azulzinho Ó, e agora eu tô na dele, ó Ó Pegou não? Pegou não, ó Se pegou, chica Tomou Maralinha Demora pra cortar Olha quem é a amarela Bruno? Caraca, passou o cerol, hein, Bruno Quem é que tá com aquela ali? Pega a linha aí, ó Tem a linha amarela ali da roca, ali, ó Tô gravando, bebê Caralho, o que é isso aí, mano? É o Bruno amarela Vixe Cortou o Bahia Cortou o Bahia, ó lá Olha a carinha dele Caralho Bahia, que pipa rápido da porra, hein, malandro Isso aí, rapaziada Já já a gente volta a gravação Encontra o Fred Vem pra direita, vem pra direita, Juni Ah, cara Não tomou Continua, gente Ai Power T, mamão Só não tentei parar aqui pé, Henrique O meu ovo, cuidado eu, não tô vendo mais nada, vou acender o ovo. Olha lá o bode subindo o outro, olha o pessoal ali ó. A galera viu uma luz verde ali em cima da torre ali ó. Top hoje hein rapaziada, os caras tudo aí ó. Olha lá, olha lá, salve rapaziada, tamo junto, vó. E aí que fight, com o melhor do Brasil. Quem é que tá com aquela ali na frente? Tem, 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 tem. Ah o Michel, aquilo ali. Aí ele passa, aí tu solta e ele passa. Quem é essa daí? Ô tu tomou um relo pro pior, que é o André ali ó. Ali aí a gorducho, a bumbum. Ô o bagulho tá feio hein mano. Não rapaziada. O pessoal tá mais feio do que eu mano. Esse cara é só pipão hoje mano, só pipão. Só pipão hoje. O cara não tinha mano. Não tinha? Olha o Bahia. A gente pegou um monte de 70 e já vou subir mano. Olha o da hora a casa do Bahia ó. Esse do Juninho aí tá show viado. Caraca. Olha o Juninho ó, levou. Levou. Rasgou, rasgou. Sai daí Juninho, sai daí, tiro, 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 tiro. Cadê? Rasgou. Rasgou, não cortou não. Vai lá Juninho, o outro lá em cima Juninho. Deixa eu voltar aqui ó. Mano, não dá nem pra ver direito. Juninho tá cego hein. Tu nem viu né Juninho. É o André aquilo ali, é o André. Filho, tô pegando o ar, tá muito calor pra minha pessoa. Olha lá rapaziada, tanto de pipa ó. Qual que é a tua sapo? Amarela? Amarela é isolada rapaziada. Espera só, já é 3 horas, já vamos tirar a sua comida aqui? Acho que é. Hoje tem horário? É, não vai me queimar não viado. Bora cabriceiro, bora. Eu já sou ruim de dormir mano. São paliço exportado pra bachada. Olha lá, sapo vai. O sapo vai, olha lá, olha lá. Caralho moleque. Tem uma sede mano. Agora, agora. Eu mostro. Poxa, tem que passar. Poxa, tem que passar. Poxa, tem que passar. Tá puro André. Aê, quem forçou o André? Foi o sapo. Poxa. Chega aí Brunão, meu parça. Tá parecendo um molusco louco. Que é? Que é? Tá fazendo DVD, pessoal. Olha, eu vi, eu vi, eu pentei pra ver, miado. Tá fazendo DVD, pô, 2021. Só quando eu corto que ele não tinha. Tá fazendo aula. Por que que tá mais cheio que tu, banana? Que tu falou. O sol tá mais cheio do que eu. É rapaziada, tá muito ruim de gravar porque tá muito sol. Vou esperar um pouco e já já volto a gravar. Ó. Cortou já. Corta ele, filho. Corta ele, filho. Não, não. Tem mozaco, essa filha. Pode cortar os meninos do mundo e vai pro verão. A linha aí, ó. Porra, me cortar aqui, ó. Tá isolando. Porra, a linha tá lá embaixo, ó. Ó, Ram. Não, não. Só vai pro lado. Abaixa ele, porra. Puxa. Tô com medo, hein, bode. Prima vez que eu vi tu com medo, bode. Baneira, o copo, o banana. Ó, meu dito aí, ele jogando. Piedra, vai fechar bem. Ô, bainha. Que brinca isso aí, lô. Ó, papado. Bora cruzar, bode. Tá de brincadeira, hein, chefe? Ô, bode. 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 Você é malandro, porra. Tô ficando banhando pra falar na banda, peste. É, adianta falar. Apchutz, KHz, oplo von. Pô, que hora que a information vai fazer? A data da cidade é pequenininha? Que hora que a gente tá com o diligence? Ó, é o dia todo. R$60. Aqui todos os quê, doRay? E deixa em casa. Olha lá, olha lá. Não sobe não, bota. Sobe lá de trás. Aí o vento não bate. Tá prendendo ainda. É o banana, caralho. Melhor em falar de agora. Olha lá, olha lá. Oh, subo de... Não, grava aqui. Vou falar uma frase pra tu. Já comi mulher de amigo meu, não vou subir pipa, caralho. Olha. Olha isso. Salarico ainda. Tem prova até, tem prova. Olha o serra aí. Puxa e solta na cara. Só largá-lo. Pode colocar sete a dois. Oh, papudo, sobe de trás ali, papudo. Depois vem pra cá, papudo. Vai ficar só atrapalhando o pegamento dos caras aí. Tá com medo, né? Ele falou que tá sete a dois. Pô, Jesus, vai pra lá, pô. Tá na solta aqui. Não vai nada, não vai do caralho. Não vai nada, não vai nada, tá cerrando. Jesus, tá em todo lugar, né? Os dois, ó. Um só. Um, 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 um. Aê, mano. Opa, tá. Isso aí, rapaz. Olha os caras tudo aí, ó. Bahia. Os caras tudo lá, ó. Tá foda, hein, Juninho. Tá foda, hein. Muita gente, mano. Vou fechar o vídeo. Tá meio ruim pra gravar, rapaziada. Aí, ó. Os caras tudo empinando, mas tá muito solta o osso de gravar. Até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal e tamo junto, hein, rapaziada. É nóis. Tchau, tchau.